Doce! Fala perto da irmã! Fala perto da irmã! Ela é uma princesa Ela usa coro Ela usa boné Não precisa de sal Ela paga no bairro Só de pênis nas pés Ela é uma princesa Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda Toda, toda Perfeitinha Ela é toda Toda, toda Perfeitinha E da vontade De guardar uma caixinha Ela é toda Toda, toda Perfeitinha E da vontade Ela é toda Toda, toda Toda, toda Perfeitinha E da vontade De guardar uma caixinha Ela é toda Ela é toda Ela é toda Ela é toda Ela é toda